Pessoal, olha onde eu estou. Estamos aqui andando de Uber. Depois de quanto tempo, hoje, nossa Outlander me deixou na mão. Acompanhe. Pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte. Estamos na cidade de Goiânia e aproveitamos uma cidade grande para poder fazer as manutenções no nosso carro, tá? Na nossa Outlander. O que aconteceu? Aconteceu que eu parei aqui em Goiânia para poder fazer a troca do óleo de câmbio, fazer a troca do óleo de motor, fazer a troca, a inspeção do óleo do diferencial, traseiro dianteiro, transmissão e tudo mais. Deixar tudo certinho. E nessa eu notei que os pneus traseiros estavam com uma certa angulação e comendo torto. Sabe o que aconteceu? Falei, vou procurar um lugar para fazer alinhamento. Só que não é qualquer lugar que faz o alinhamento dianteiro e o traseiro, né? A Outlander tem regulagem para poder fazer o alinhamento traseiro também. Só que na hora de fazer, de medir o alinhamento, a gente viu que estava errado a cambagem do carro, tá? Então, agora estamos buscando uma solução para resolver a cambagem do nosso carro. Então, estamos nós voltando de Uber. Cidade grande tem disso, né? Você não tem leve trás, você tem que ir de Uber. E olha que engraçada curiosidade para vocês aqui, ó. Dá 10 quilômetros da cidade, onde a gente está, com o trailer parado, até o local onde foi fazer a manutenção do carro. 10 quilômetros. Então, aqui, né? O horário de pico agora, 8h30 da manhã, dá 30 reais de Uber para ir de lá para cá. E depois, para voltar, vai dar mais 30, ou seja, 60 reais. E eu, por curiosidade, eu entrei aqui no site da Unidas, locação de veículos, e fica 62 reais a locação de um carro por 24 horas. E a gente vai gastar 60 reais para ir e voltar de Uber. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Façam as contas aí, pessoal. Então, logo mais, vou deixar algumas imagens para vocês aí. A da angulação que deu aí da cambagem do carro, a roda esquerda estava com 3 graus, né? Negativo, fora, negativo, positivo, acho que é negativo, né? Que ela estava aberta. E a roda direita estava com 2 graus e meio. Sendo que o normal era 0,05 graus. O permitido, né? 0,05. Esse seria o correto. Então, o que acontece? Ali na suspensão traseira, vou depois mostrar imagens para vocês também aí. A gente tem um facão, facão da suspensão traseira, que segura a parte de cima ali da roda para ela fazer esse movimento. Como a gente reboca o trailer, claro que ele acaba forçando mais. Então, o facão, ele é facão porque ele tem uma angulação dessa forma. Então, provavelmente, por conta do peso excessivo, a gente está sempre forçando a suspensão traseira. Esse facão, ele perdeu a angulação normal dele. Então, os caras lá vão ter que estar colocando a prensa para poder voltar ele em uma angulação mais do que o normal. Para que ele fique mais fechado a angulação. Para quando colocar o trailer, ele poder retornar ao normal. A gente vai fazer um teste. Se der certo, ótimo. Se não der certo, talvez a gente acabe precisando fazer a troca dessa peça por uma peça fabricada. É fabricar uma peça para poder fazer essa, para regular, que tenha regulagem. Para a medida que ela for abrindo, a gente conseguir ir regulando essa suspensão, essa cambagem ali do veículo. Beleza? Então, aguardem os próximos capítulos. Pessoal, beleza? Então, olá. Conseguimos concluir aqui a... A cambagem, é isso? A cambagem. É isso? É. Joelito. Joelito. Estou aqui com o seu Joelito, tá? Só eixos. Só eixos. Aqui em Goiânia. Ele super atencioso, atendeu muito bem a gente aqui, explicou muito detalhadamente. Hoje já são sete horas da noite, estamos aqui ainda, porque ele queria dar uma volta no carro, experimentar e passar todos os detalhes de como foi feita a manutenção no carro. Então, a gente chegou aqui, o carro estava com as duas rodas traseiras abertas, né? As camagens, três graus negativos. Três graus negativos e dois graus e meio também negativos. É, do outro lado. Que é quando ele está aberto, é negativo. Isso. E aí, agora... Gasta o pneu por dentro. Agora nós deixamos ela no padrão original, para favorecer a carga, né? Que você vai transportar. Então, nós deixamos com 0,35 de um lado e 0,15 do outro, que está dentro do padrão. E aí, me explica um negócio. Ela tem o facão, que é a peça que faz esse distanciamento da cambagem. Aí você consegue mudar a angulação desse facão, para ela poder voltar a... Para a cambagem de origem. Para a cambagem de origem. E aí, a ideia foi tentar deixar a cambagem mais aberta, né? Mais fechada. Mais favorecendo ao lado positivo, para com a carga do peso que você habitualmente transporta. A tendência dela é baixar mais, mas sair ao longo do tempo. Porque como a gente anda com o carro muito pesado e mais o reboque do trailer, é normal que a roda realmente abra, né? Por conta desse excesso de carga, excesso de peso feito. Então, ele já prevendo isso, dentro da originalidade do carro, ele deixou ela mais positiva possível, né? Para que com a carga, ela consiga corrigir. E mais um detalhe que você comentou, que a gente... A galera que segue a gente gosta de saber a respeito das manutenções que a gente fez no carro. E a gente comentou que a gente tinha colocado as buchas de PU, né? Das últimas manutenções que a gente fez, para ver se aguentaria mais tempo sobre isso. E aí o senhor comentou alguma coisa que eu queria que o senhor colocasse. Ah, sobre as buchas. Você falou sobre a bucha de PU, que está resistindo mais. Mas a bucha original, ela é infalível, né? Ela tem que ser a melhor e dura mais. E o segredo que eu expliquei para você, é quando o seu carro aqui anda muito com carga, é você fazer o aperto final das buchas, com o carro na altura livre, já com a carga que você vai sempre usar. Porque aí as buchas vão trabalhar... Ela não vai trabalhar com carga. Quando você pôr o peso, ela não vai ter sobrecarga. Ela vai trabalhar num ponto de torção, sem pressão na bucha para a borracha soltar ou desgastar. Que é o que a gente sempre faz errado, né? A gente aperta a bucha com o carro no elevador. E aí ele está sem peso, está sem carga. Quando coloca o peso, ela já rompe a bucha. É, ela dá carga na bucha e a bucha tende com mais peso, com mais o trabalho da suspensão, ela tende a romper, ela tende a descolar da fundição da capa dela e da bucha também interna. Então, se ela soltou, a bucha acabou. E você comentou que as buchas, as minhas buchas de PU, que a gente achou que iria durar mais, já estão... Já tem a folga, porque o eixinho, a bucha do centro dela, ela não é fundida. Então, ela faz o movimento da suspensão, ela gira em volta e vai desgastando o eixinho. O eixinho que está lá, a bucha de aço que está lá, vai desgastando o PU. Aí dá folga. Então, já está com folga as nossas buchas, mesmo as buchas de PU. Então, a gente vai rodar agora e tem mil quilômetros ou um mês de garantia aqui para a gente poder refazer, rever se o alinhamento está correto ou não. Fazer a revisão e a minha novamente é gratuito. Fechou. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Joelito. É um prazer te atender. Atender você é um prêmio. Você é um cara muito inteligente. A gente aprende muito com isso. Obrigado, obrigado. Obrigado pelos elogios. Então, pessoal, que vim aqui a Goiânia, que é fazer manutenção e suspensão do carro. São eixos. 47 anos de mercado no mesmo endereço. Meu Deus do céu. Então, está fácil achar aqui o endereço. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês também. esse disco em Goiânia. Fechou. Pessoal, obrigado pela participação. Quem gostou, dá o joinha. Compartilhe com seus amigos e vem para a sua eixos aqui. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.